Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas. Eu acho que eu já comentei em outros vídeos que eu tenho três potes de vidro, a tampa hermética, que eu ganhei da minha irmã, né, porque ela comprou no Samus, ela vem com umas balinhas dentro. Essas balinhas não são baratas. Eu me lembro, acho que um pote desse, é o que você fala, é um pote de vidro, ele é bem grosso e eu acho que fica bonitinho decorando, né, onde está. Aí eu comprei, né, sempre compro amendoim, coloco lá, compro alguma coisa diferente ou marshmallow, só para decorar mesmo, né, porque é transparente, ele é totalmente transparente. Aí eu peguei lá no açaí e depois, me arrependi, mas tá vendo. Mas cabe no pote. Peguei uma pipoquinha dessas, assim, e essa daqui, ela é trocante. Só que nesses que eu chamo de depósito, mas aqueles de... tem, né, vários docinhos, tá? É para distribuidor, para quem vende. Aqui tem 140 gramas e paguei R$2,99. Então foi um pouquinho caro, porque tem um pacotão bem grande que uma vez eu comprei e ontem eu vi e estava, acho que R$5,99. Mas eu não sabia que ia passar por lá, assim, eu não tinha deixado para comprar lá. É muito mais caro, mas... Porque também se fica muito tempo, ele é hermético, mas se fica muito tempo, muito tempo, né? Às vezes eu acabo até deixando lá decoradinho, eu tenho dó de, né, de repente, deixo lá decorando. Então eu vou ver já... Porque, assim, eles são herméticos, mas, né, tem também vida longa. Não dá para deixar muito tempo, não, porque eu já... Às vezes eu compro aquele salgadinho de bacon, né, que eu gosto. Mas aí acabei deixando muito tempo. Não muito tempo, né, um ano, dois. Mesmo assim. Essa daqui é marca Cristal, era o que eu tinha lá. Aqui ela diz que ela não tem glúten, livre de conservantes, Livre de gordura trans, produto orgânico natural. Produto orgânico natural. É, pipoca Cristal mais crocante. Tem umas que você compra e ela não é crocante, né? Eu tenho mania... Não mania, né? Mas às vezes eu aperto uma para ver se ela é crocante, porque tem umas que você compra. Aquele pacote grandão... É gostosinho, que eu comprei de uma outra vez, mas para colocar lá, né? Aí eu peguei, porque eu gosto desse coquinho, é gostoso. E eu peguei esse da Terra, da Terrinha. Tem tapioca, né, com essa marca aqui, ó, da Terrinha. Aí eu peguei esse aqui, que é um coquinho, né, bolacha um pouquinho. E tem uma outra marca também, mas essa daqui estava mais em conta, né? Porque são três potes. Aí eu falei, ah, vou comprar para ficar diferente, porque geralmente eu ponho amendoim, mas o amendoim está quase R$17,00. O pacote eu amo amendoim, mas quase R$17,00, né? Eu vou precisar comprar outras coisas. Eu falei, ah, não vou levar R$17,00. Esse aqui dá... Deixa eu ver quanto é para... Ó, R$289,00. Tem 250 gramas. Aqui embaixo, 250 gramas. Só que assim, eu vou procurar algum, né? Não sei, parece que eles sentam em cima da caixa. Não é possível quebrar tanto. Eu procuro que ele é frágil, mas tem que sentar em cima. Sentar modzinho, né? Então, procurando um menos quebrado lá. Tá difícil, viu? Não sei o que acontece. Se vem numa caixa de papelão, por mais que empilha, tem do peneiro do produto, eles não empilham tanto. Mas a gente sabe como é que transporta, como é que coloca. Aí você pega metade da pacota em 250 gramas, 100 gramas, é quebrado. Aí eu peguei esse aqui. Da terrinha eu não tinha... Eu já comprei um pouquinho de outra marca. Ele é meio sequinho esse aqui, eu não sei. Aquele... Eu comprei, né? Os biscoitinhos redondinhos lá, como é que chama? No outro vídeo. Duro, duro. Então, assim, você olha assim, né? Difícil. Se você não conhece, já testou o produto, já usou. Eu gosto de comprar, né? Eu comprei aquela pipoca, eu não comprei daquela marca, mas eu vou experimentar. Eu comprei aquele, que é... Um docinho lá, que é rosinha e branquinho. Horrível. Horrível. Comprei, falei assim, acho que eu já tinha comprado dois aí. Mas muito ruim. Tem um, né? Que é o Mocotó, né? Que chama o Mocotó branco e rosinha. Que é uma delícia. Esse aí tinha gosto, sei lá de quê, né? Então, como é que é o preço? Perer o quê? Então, esse aqui da terrinha, bolacha e coquinha. Não conheço, não sei. Como eu comprei lá os... As rosquinhas. Me fugiu, não. Achei que era um gostoso, porque tem rosquinha. Acho que nem... Acho que você vai comer ela, meio que, né? Achei que ia quebrar todos os meus dentes. Muito dura. Acho que é gostosinha, sim. Você faz, não, seu chocolate quente, café. Aí você molha ali, dá uma amolecidinha, porque é duro. Não gostei. Assim, eu falei a rosca, mas tá por lá. Vai, não. Vai o quê? Porque tem uma rosquinha que ela é... É meio... Ela é meio nude, né? A cor dela, meio esgrandizada. Parece essa cor aqui. E aí ela é macia. Mas essa daí... Claro que eu não vou jogar fora, né? Mas... Aí no açaí tem muito disso, né? De você... Que nem a batatinha, que eu adoro, da Ibicine, tá quase três reais o pacotinho. Acho muito caro. O pacote pequenininho... É... Aí você tem que comprar quatro, e sai dez reais, né? Se eu comprando quatro, sai dez reais. Aí sai dois e cinquenta cada um. Antes era dois reais, já foi pra dois e oitenta. Quase três. Aí eu acho... Esse pão de mel, eu queria comprar no... Tava lá no Sonda. Acho que uma caixinha... Não lembro quantos vêm na caixinha. Tava lá. E tava na promoção por oito e noventa. Parece. Aí eu falei, ah, não vou comprar. Eu tinha que comprar as misturas, né? Então eu falei, eu vou comprar chocolate, né? Eu prefiro comprar uma bandejinha de peixe, uma bandejinha de alguma coisa, né? É... Porque eu adoro esse pão de mel. Aí no açaí tava... Você compra quatro, né? Então, desculpa, eu nunca peguei quatro. Então, você fala assim, não sei se são oito na caixinha, mas de repente sai mais um preço. Mas eu peguei só quatro. Cadê o preço? Sai por... Acho que é noventa centavos. Não. É noventa e cinco centavos, se eu não me engano. Porque ele custou em três, aí você pega quatro, sai por noventa e cinco. O que desconto é se... Saiu quatro e quarenta menos sessenta. Treze e... É. Não, três e oitenta. Três e oitenta. Ah, sei lá. Pode ser que saia de noventa e poucos centavos. Então, se eu falar... Noventa e oitenta. Mas eu acho que a caixa lá do som da saída é legal mesmo. A gente botar muito. Aí eu vi esse aqui. Chazit. Salgadinho assado de queijo. Esse aqui tava no açaí, né? Essas comprinhas só do açaí. E esse aqui, ele tem cento e quinze gramas. Salgadinho assado de queijo comprou o Lone. Ele parece um outro, de uma outra marca, né? Que vem numa caixinha de papel. Nossa, quando era... Sei lá, que... Antes de eu ter a Letícia, eu comprava muito daquelas caixinhas. Elas sempre foram um pouquinho mais salgadinhas, o preço, né? E ele continua salgadinho. Mas é uma delícia aqueles biscoitinhos, né? Porque ele é um formatinho assim, quadradinho. Só que ele tem mais furinho. Não sei. E aí eu peguei dois pacotinhos, que eu falei assim, ah, um salgadinho, né? De repente, não sei se... E ele custou R$1,75 cada um. Então, esse é um preço bacana, né? Pra colocar e refletir, que era coisa de diferença. Eu gosto de ficar também, né? Porque toda vez comprar marshmallow, uma hora fica cansativo. Igual comer todo dia alface americana, que eu gosto muito de alface. Mas todo dia comer, uma hora meio que satura, né? Não sei. Mas é meio assim. E é feito com queijo de verdade. Aí eu fui olhando nas coisinhas assim, alguma coisa que tivesse volume. Um preço bacana, né? Só nessas besteirinhas aqui. Um foi R$3,00, R$6,00, R$7,00, R$8,00, R$9,00, R$13,00 só de bobeira, né? Que eu comprei o pão de mel, pão de mel. Não vou pôr no pote. Então, aí fica um, né? Com aquele biscoitinho e tal. Esse aqui. Esse aqui eu acho que eu não experimentei ainda. Não sei como é que é. Não abri. Não sei. Tá querendo ver qual a empresa. Mas não diz. Então, R$1,75. Às vezes assim, né? Você, sei lá, levar de lanche. Aqui é um pacotinho meio grandinho, né? Eu gosto daqueles menorzinhos e tal. Mas eu ia comprar desses. Não, tem uma outra linha de biscoitinho. Que vem no pacotinho assim. É uma linha de biscoitinhos diferentes. Que são pequenininhos. Mas tava R$6,00. E é misturado. Eu não gosto de misturar no mesmo pote, né? Porque é com sabores diferentes. Então, eu falei, ah, vou pegar esse aqui. Eu ia pegar aqueles. Tipo pastelzinho lá, né? De queijo. Mas o pacote tava muito pequenininho. O valor tava mais caro. Então, eu vou levar isso aqui. Não conheço. Ah, é. É da Kellogg's. Agora eu vi aqui. Tá. Marca registrada de Kellogg's Company. Michigan, Estados Unidos. Né? A Kellogg's é de lá. Mas tá como uma indústria branca fabricada por aqui mesmo. Porque a marca, essa marca aqui é da Kellogg's, né? De Estados Unidos. Mas é fabricada aqui pela Paraty. Indústria e comércio de alimentos. São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Na hora que você compra, né? Eu gosto de olhar assim pra... Falei, de onde que é essa marca, né? A gente é bom a gente saber. Mas na hora que a gente pega... Na hora que a gente pega, a gente nem percebe, né? Assim, quer dizer, ela não fica se atentando de onde que é a marca. A gente não vai saber, né? Não vai saber de onde que é. Indústria brasileira? Não é indústria brasileira? Só, tá vendo agora? Nem olhei a validade. A validade tá bem próxima. Vou até abrir pra ver se ele tá bom, né? Porque a validade é este mês mesmo. Não, então... Agora eu tô usando. Então, esse eu vou pôr no pote lá, mas tem o começo aqui primeiro. Então, é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Às vezes tem produtinho diferente que eu também não conheço. Como eu comprei aquela bolachinha que tem o açúcar por cima, ela parece água e sal e tal, mas tem um açúcar por cima cristal que é bem gostosinho pra tomar com chá, um café da tarde, né? E aí, assim, eu gosto de decorar esses potes que estão num aparador e fica bem legal de ter um colorido diferente. Não vai ser muito colorido, né? Porque as cores são praticamente as mesmas, mas era o que dava pra... Pelo menos o açúcar que eu achei, mas enquanto eu queria comprar o amendoim, que eu amo, mas 17 reais achei um pouquinho caro. Então, até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.